A-a-a-a-a-amante A-a-amante A-a-a-amante A-a-amante Já chegou a sua hora Vai pra casa, bota o pijome e vai dormir filha da puta Olha essa porra Olha quem tá vindo ali Olha quem tá vindo ali Olha essa porra Olha quem tá vindo ali Olha quem tá vindo ali Olha queetspe, bota, bota o pijome Body attitude, bota o pijome A-a-amante A-a-a-amante Hey, hey, hey Pai, hey Olha essa porra Pei, hey, hey Pai, hey, hey Quero ver toda quebrada falar que o marido é nosso amante Tu é meu troféu, sente o gosto do meu ódio Quero ver toda quebrada falar que o marido é nosso amante Tu é meu troféu, sente o gosto do meu ódio Amante, já chegou a sua hora Vai pra casa, bota o pijome e vai dormir, filha da puta Bota o pijome, bota o pijome, bota o pijome Bota o pijome, bota o pijome, bota o pijome Bota o pijome, amante Bota o pijome, bota o pijome Bota o pijome, bota o pijome Bota o pijome e vai dormir, filha da puta Bota o pijome, bota o papa Olha quem tá vim malinto Bota o pijome, bota o pijome Amante Amante Olha isso porra Olha isso porra Quero ver toda quebrada Fala que o marido é nosso amante Tu é meu troféu Sente o gosto do meu ódio Quero ver toda quebrada Fala que o marido é nosso amante Tu é meu troféu Sente o gosto do meu ódio Amante, já chegou a sua hora Vai pra casa, bota o pijama E vai dormir, filha da puta Bota o pijama, bota o pijama Bota o pijama, bota o pijama Bota o pijama, bota o pijama Bota o pijama, amante Bota o pijama, bota o pijama Bota o pijama e vai dormir, filha da puta